iPhone que já fiz preso na agitória, vi-se e voltava ao encargo principal, um bloqueado, pode ter um problema com o teu iPhone. Mas para resolver, para reiniciar, primeiro esse botão, depois esse botão, depois esse botão, até visualizar o tipo-ah para aparecer. Vais ver um ecrã para desligar, para desligar. Não desligas porque é esforçar para desligar. Se tens o iPhone anterior, vai para a descrição para ver as instruções. Boa sorte!